Galera, eu vou apresentar pra vocês hoje um nordestino arretado, senhor Luiz. E aí, Cabo Bom? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Você é macho de verdade, viu? É. Você vai aparecer um macho de verdade agora. Galera, deixa eu contar pra vocês. Segura aqui. Eu acho que foi Deus que tocou no meu coração. Todo dia quando eu ia pra academia, eu vi o senhor trabalhando aqui, cuidando de uns cavalos, né? Exato. O senhor cuida de uns cavalinhos? Tudo, tudo. E mais faz mais o quê? Gado. Gado? Gado, só isso mesmo. É. E eu vim passando e parece que foi Deus que tocou no meu coração pra me parar e falar com ele, pra me apresentar ele pra vocês. Olha só. É. E pego boi no mato, encurado. O senhor tem quantos anos? Eu tenho uns 66. O senhor pega boi no mato, 66 anos. Gosta de trabalhar assim? Eu gosto, gosto. Foi o meu esporte. Nasci, me peguei nessa vida. E foi? Foi. Desde quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade, tava pegando boi, mas meu pai. 12 anos? 12 anos, ainda hoje pega. Ah, porque eu quero ver o senhor pegando um boi mesmo, pra ver se o senhor tá falando a verdade. Tem. Eu trabalho com gado aqui, esses caras aí pegam boi no mato. Tem outro lá na Bahia, pega boi no mato, é meu mesmo. E o boi que o senhor pega, o seu arretado? Boi de festa, boi de fama, boi de festa. Apenas qualquer dia desses eu venho por aqui pra pegar os boi, mas o senhor... Tá vendo? Ela disse que veio de Catende, que ela é lá de Catende, perto de Caruaru. Conhece Catende. Conhece? Minha gente, vocês não sabem. O lugar que Samara mora, é lindo. Qualquer dia, Vanessa, vai lá gravar pra você. Eu fiquei apaixonada pelo lugar. Chegava lá, parava na praça. Cadê Samara? O povo dizia, mora ali. Cai, 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 cai. Apoi lá mesmo, que nós vamos correr qualquer dia desses, nós vamos levar o senhor pra correr lá. Amiga, tu vai correr? Oxe, é de boa. Tem como ensinar a montar no cavalo? Tem, tem na hora. O senhor acha... O senhor acha que dá certo? Dá certo. Ah, pois vai ser. Vai. Rapaz. Vai, nós vai com o dia, tem que matar o dia pra gente. Ah, pois vai dar. O senhor acha que essas mulherzinhas, essas carinhas, ela monta mesmo um cavalo? Monta, monta. Agora pega um cavalo bem brabo, viu? É, aí... Mas de começo tem que ser aos pouquinhos, não pode ser assim, não. Ah, não, eu tenho uma ali que qualquer mulher pode montar nesse. E é, eu vou montar. Vou colocar até a Vanessa quando ela tiver a ira. O senhor tem muita história pra contar com o povo? Rapaz. Mais ou menos? Mais ou menos. É que eu... Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Prazer. Tudo bem? Adriano. Prazer, Vanessa. Então, Vanessa, eu tava passando, conheci você, assisto muito você lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Aí eu parei pra mim conversar um pouquinho. Galera do Mato Grosso do Sul, quero mandar um abraço e um beijo pra vocês. Muito obrigada por acompanhar o trabalho da gente. E o senhor me conheceu de onde, rapaz? Eu te conheci através... Dos vídeos. Dos vídeos, né? Eu acho muito interessante. Então, de ano em ano eu venho aqui em Santa Alhada passear na época das férias. E aí, meu sonho era conhecer o Mato Grosso do Sul. E aí, o meu sonho era conhecer o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, Tiringa, o Chalos, eu acompanho bastante. Então, hoje eu tô conhecendo vocês. Agora, o senhor sabia que Tiringa agora tá morando na cidade e ele não quer mais saber de Chacru, não? Não quer não, quer não. Não, porque eu vou embora da nossa cidade só com essa melhor cidade agora. Namorando. O que o senhor acha? É da vida, né? É da vida e tem namoramento. Nunca vai saber de casa mesmo. Quer não? Não. Mas, muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Qualquer dia, você fala pra gente lá, pra gente marcar de se conhecer. Tá certo? E foi um prazer, tá? Muito obrigada, galera do Mato Grosso. Um abraço pra vocês. Tchau, boa viagem, tá? Tchau. 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 Aí o senhor tem muita história pra contar pra mim. É. O povo vai pedir aí um outro. Será? O senhor parece um pouco com Tiringa. É. Não, muita gente já não me achou mais. O senhor é brabo igual ele? Não, não. É não? Não. Rapaz. É nervoso. É nervoso. É amiga, tá vendo? Eu sou nervoso, velho. Então, é brabo? Não. Não, eu assim. Eu sou mais ou menos que nem Tiringa. Por que Tiringa? Eu sou uma pessoa assim. Se não me bolir comigo, eu também não vou bolir com ninguém. Eita, povo, vou me lascar. Você tá preparado que essa menina, ela gosta, viu? Não, não, não. Você vai aprontar mais com o senhor? Não, não tem problema. Pode aprontar? Só porque é mulher. Ah, e se vir um homem? Ah, aí é outra história. Ah, a gente vai cuidar em meu pé, entendeu? Tá vendo como mulher é, minha gente? Se for mulher, pode. Agora não pode, não. Não, não. É, exato. Escuta. É, então vamos fazer uns vidinhos depois, contando umas histórias aí pro pessoal. Não é? Hoje. Hoje não, outro dia. É, nós marcar um dia aí. Ou eu vou na sua casa. Tu mora na rua também? Mora aqui, na chácara. Na chácara aí? É. Pronto, vamos marcar um dia que eu vou lá. Eu vou lá. E eu vou trazer essa menina pra andar de cavalo, viu? Pronto. Não é brincadeira não. Não, pronto. Nós marcar um dia, no final de semana, no dia de domingo, eu vou pra lá do meu carro pra você andar à vontade. Ah, põe. Toma, amiga. Você mata a sua paixão. Ah, põe. Vamos mais na picha cavalgando. Entendeu? Isso é arretada, né? O senhor gosta de tomar uma roupinha? Tomei muito, mas deixei. Parou? Tem futuro não, né? Não. Não, eu deixei pra levantar de mim mesmo. Nunca me ofendeu. O senhor gosta de trabalhar, né? Gosto de trabalhar. Move a pessoa, é o que ele faz com você. É, porque, olha, eu tô com 63 anos, eu quebi uma mão aqui, ó. E aí, o que foi? Esse era o dedo dele, meu irmão. Quebi a mão. E com o que foi isso? Um rio de um trator. Aí eu tenho uma filha, a minha caçula, ela tá com 15 anos. Ah. Novinha, ela tava mamando. Novinha, não tinha um ano, não. Aí eu vim embora pra rua, em que é hoje, ela não morreu de fome, não. E não morre, não. Porque o senhor é um caba arretado. Aí, quando foi agora, o presidente foi e contou meu benefício. E foi? Foi, eu construí um advogado. Aí, pegou o benefício de novo. Deixado na aposentadoria. Pode ser, o senhor, foi um prazer conhecer o senhor. Pois é, é um prazer também. Eu espero que o senhor goste, que o pessoal goste aí dos videozinhos da gente. O que o pessoal tem que fazer pra assistir esse vídeo? Bom, aí é com vocês, né? Diga assim, o pessoal assistam, deixa o like, bota pra atorar, diga. Diga. Eu assisto e bota pra atorar, pega a Elcinha, que é meu filho. É vacita também, que nem eu. E eu, mas vai aos cavalos lá pra nós dar uma carreira, né? Levo, levo. Ei, tchau. Tchau. Com prazer, daqui a pouco eu vou pegar o senhor de fogo. Outro dia. Outro dia, pronto. Aí normal com um dia, aí eu vou pra lá. Aí eu levo o bolo de cavalo pra lá. E aí, amiga? O que o senhor acha desse navio descendo? Oxê, você é arretado. Vai dar certo demais, viu? Vai me ensinar a andar de cavalo direitinho. Eu amo. Me ensina. Me ensina. Me ensina com todo prazer e as coisas. Vamos embora? Vamos embora. Com prazer, viu? Com prazer. Viu? Então é isso. Bota empatorar e vamos que vamos. Serra Talhada vai arrochar daqui, ó.